Fala pessoal, tudo bem? Então, esse é o momento de ficarmos em casa, evitem sair, estamos aí com essa pandemia da Covid-19 e na segunda parte desse vídeo, inclusive eu falei quando a Covid-19 já estava afetando em alguns desenvolvimentos tecnológicos e eu já dei alguns detalhes do que aconteceu na China. Então, aproveite aí para manter a sua família segura, evitando sair, higienizando suas mãos com álcool gel e tudo mais e acompanhe esse vídeo a seguir. Fala pessoal, tudo bem? Como todos devem saber, teve uma notícia irreficiente em vários portais de tecnologia, inclusive no portal Systemics, sobre a FreeSoft Foundation ter solicitado de uma maneira bem rude, bem firme, para que a Microsoft viesse a liberar o código do Windows 7, já que ela não vai dar mais suporte ao Windows 7, a atualizações. E foi de uma maneira bem rude, bem, digamos assim, sem educação, não foi uma maneira cordial que deve ser feita normalmente. Tudo bem que a Microsoft já mudou muito a sua visão. Só para se ter ideia, o Microsoft Edge, que agora tem baseado no Chromium, no projeto Chromium de código aberto, vai ter uma versão para Linux, pelo menos é o que foi dito aí abertamente em diversos fóruns de tecnologia. E a Microsoft tem aberto, tem trabalhado, ocorreu abertura de alguns programas da Microsoft para código aberto, eles estão fazendo versões para Linux, entre outras coisas. A filosofia da empresa mudou, porém, a forma com que a FreeSoft Foundation se posicionou dificulta muito até quem quer ajudar. Mas eu não vou abordar muito sobre isso nesse vídeo, vídeo, porque eu fiz um outro vídeo no outro canal, no canal System, que segue na parte final desse vídeo, esse vídeo falando um pouquinho mais, detalhando, e aí eu expliquei um pouco melhor. Bom, mas o que eu posso adiantar para vocês é que, se caso a Microsoft viesse abrir o código do Windows 7, a partir disso, o Wine poderia fazer uma utilização melhor, iria funcionar muito melhor o Wine, o Pro. A compatibilidade com os programas que funcionam no Windows poderiam funcionar muito melhor nas distribuições Linux, BSD, entre outras. Mas como aqui se trata de um canal sobre Linux, eu não vou entrar em muitos detalhes a partir desse assunto. E um outro assunto que me chamou muita atenção, eu fiz uma matéria no portal Systemics falando que o coronavírus tem influenciado na nova versão do Linux Deepin A20V. Muitos falaram que não, que os programadores ficam em casa, tendo inclusive maior tempo para programar, apesar da cidade de Wuhan, Pequim e Xangai, que são três pontos principais dos desenvolvedores, da equipe, da empresa que fica ali por trás do Deepin. Porém, muitos esquecem que tem empresas com políticas bem restritivas quanto ao desenvolvimento dos seus softwares, entre outros. Por mais que aparentemente os programadores tenham uma liberdade de programar de casa, reuniões têm que ser feitas, decisões tomadas, quais rumos vão seguir. E existem empresas que não permitem que os seus funcionários façam trabalho de casa. Eles têm que ir até o escritório, eles têm que ir até a base da empresa para poder ali, através daquele equipamento da empresa, desenvolver o código, entre outras coisas. Existem muitas empresas de diversos ramos que não permitem o home office. Já outras permitem que a pessoa leve o seu trabalho para casa e de lá continue o seu trabalho. Então, se a empresa que trabalha no desenvolvimento do Deepin trabalha dessa forma, exige que os seus funcionários compareçam até a sua sede para que ali eles possam escrever o código e as máquinas ficam ali na sede da empresa, no local, para que eles venham programar, entre outras coisas, essa questão afeta sim, entendeu? O desenvolvimento do Deepin, pois foi noticiado. Então, eu creio que isso pode afetar, por mais que você possa utilizar Skype, entre outras ferramentas para fazer uma reunião, existem alguns pontos, tem empresas que exigem que seja feita uma reunião pessoalmente, que as pessoas venham se reunir, venham se levantar dos pontos. Então, essa questão do coronavírus, do isolamento das cidades chinesas, pode estar afetando, sim, o desenvolvimento da distribuição Linux Deepin, uma distribuição que ganhou notoriedade recentemente, quando a Huawei passou a implementá-lo nos seus computadores devido à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, quando os Estados Unidos impediram a Huawei de usufruir de alguns serviços norte-americanos, e isso influenciou na questão do Android, na questão do Windows, entre outras coisas. Então, existem máquinas da Huawei que estão tendo embarcado o sistema Deepin como solução para as suas mãos. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo rápido falando sobre essas duas questões que eu achei importantes, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aqui nos comentários, aproveite e assista agora, na parte final do vídeo, o vídeo que eu fiz sobre a questão da FreeSoft Foundation ter exigido a abertura do código do Windows 7 para a Microsoft. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, confira lá o nosso canal aqui no YouTube, Systemics, que vai abordar, que aborda sobre bastante tecnologia em geral, fala de Linux, fala de macOS, fala de Windows, entre outras coisas. E até a próxima! E aí